Eu tô fazendo agora stand-up... Tá assustada, né, moça? Ou muito drogada. Pra começar, bem lá em cima, né, o clima bom. Eu tô fazendo agora stand-up com temas, né. Eu pego um tema, era pra lá até aí, faço stand-up. Então vamos começar aqui, com essa brincadeira maluca, tá bom? Fala um tema aí. Droga. Droga, vamos lá. Droga, tema bom. Eu não sei. Bom, gente, vamos pra outra coisa. Eu faço, te mando no WhatsApp. Quem quer prêmio? Ninguém. Nossa, que pessoas playboys. Não preciso de nada seu, sai? Não quero nada. Plateia é legal. Mas então deixa quieto, né, nós já dá um prêmio bom, né. Ninguém quer. Quem quer prêmio? Nossa, que mudança! Nós colocamos sarampo nesse ar-condicionado. E debaixo da cadeira de vocês tem uma ampola da vacina. Vamos ver quem acha? Valendo! Sempre quis fazer isso.